Rafaende Teta não captura o autor, usa a identidade de falso e a média social, o retrata líder nacional no líder histórico Cira, adjunto diretor de Polícia Científica e Investigação Criminal, Adino Cabral-Rateten, se coordena com a Autoridade Nacional de Comunicação, Liliu fortifica o serviço registro SIM card, Rodinuné, Bele Vita, Aide Falso, Cira e a média social. Adino Cabral explica e a identidade de falso Balon utiliza o número em que o governo não resiste o SIM card, mas o SIM card, como o Zafale, o de lança informação falsa ou não insulta o SIM card. O terreno identifica o ID, o registro de SIM card, o número de telefone do SIM card e utiliza o SIM card. Então, o PSIC está fazendo o sistema, o equipamento, o formato de criatividade, o PSIC, 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 para que ele fortifique o registro de registro e registro de registro em uma rota do SIM card, e ele usa o número de telefone do Comsel, Timor Telecom ou Telemor, para que ele utiliza o registro de SIM card. Também, ele é o prejuízo para a identificação do SIM card titular do SIM card. E o que ele utiliza o SIM card, o que ele utiliza o SIM card. E ele é o que ele utiliza. a bala um nebe desconfia a fan máscara, mas bebe rega a sustância COVID-19. Que Reino dos Santos, Jacinto Fuka, Xiemen.